Fala, galera! Estamos com mais... Eu deixo a conversa, né? Estamos com mais um vídeo aqui de Lilião. Então, galera, já deixa o like, inscreve no canal, não é preferido e bora continuar. E o time que eu gostei, se não me engano, a gente tem feito algum desafio no ginásio. E hoje vamos ir pro próximo, galera. Já deixa o seu like, supimpa, pra me ajudar a... Pra me ajudar a ganhar inscritos. Galera, e se você se inscrever, eu agradeço muito mesmo. E deixa o like, que sempre tem muitos vídeos e muitos de jogos. Tem de Lilião, não tem só de Lilião. Tem de Coromão, tem de Lilião. Tem de um monte de outros. Então, simbora começar, tá? Tá, a gente vai pra cá e abrimos o vermelho. Ixi, peraí. Volta aí, galera. Vamos ir pra cá, trocamos por robô. Agora, agora a gente vai pra cá. Aí a gente vai pra cá. E a gente passa por aqui, que tá no meu vermelho. Aí a gente troca. Passamos por aqui. E abrimos o vermelho. E aí a gente vai pra cá. Peraí. O que é que eu ia fazer? Peraí. Vamos trocar. Que mais daí. Que mais daí. Vamos trocar. De vermelho. Trocamos. Não. O que é que agora fica aqui, ó. Não, volta a ser de novo. Vamos, peraí. Tá, peraí. Precisa chegar até o azul. Precisa chegar no azul. Precisa chegar no azul. E pra isso, temos que chegar no verde. Então, peraí. Então, peraí. Tá. Eu vou aqui. Vou pra cá. Pra chegar todo mundo. E daí eu faço. Troco. E cheiro. Vou iniciar. Vou iniciar. Vou iniciar. Tá. Aí. Aí o robô vai ter que ir pra cá. O robô vai ficar aqui. E eu troco pra ficar com ele aqui. Eita, gente. Vamos. Vamos. Que esse cuido deve ser mais ruim que o próximo. Ótimo. Agora tá aqui liberado. E eu quero alguém ter que ficar aqui. Agora a gente tem que dar um retorno aqui primeiro. Então a gente. Peraí. Peraí. O negócio tá difícil. Aí a gente. Peraí. A gente fica aqui. E aqui água. Aham. Beleza. Entendi. 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 Entendi o que a gente vai fazer. A gente fica. Ali a gente colocou o robô aqui. Dê uma volta. Pegamos o bichão. E daí a gente coloca pra cá o roxo. Aí eu vou aqui. E vou fazer alguma coisa pra ficar aqui. Ah não. Daí eu troco aqui pra ele. Aí eu chego até o azul. E daí ele fica liberado. O robô pega. Agora vem a menina com luva. É menino ou menina? Acho que é menina, né? Não. Acho que é menina. Ah tá. Porque se mudar é assim. Isso. Vai. Vai. Vamos. Vamos. Ih. Ih. Vamos. A nossa minha estratégia é usar pokémon. Esse ataque lutador aqui. É a minha única esperança. Ou eu posso tentar dar um hit KO. Hit KO. Ixi. Hit KO. Pelo menos melhorou. Me gastamos um monte. Nossa. Pensando bem. Olha o som que deu. É. É realmente. Misericó. Gente. Me dá um hit KO. Hit KO. Vamos. O bichinho tá bravo, hein? Eu tô bravo, hein? Ah tá. Esse daí é pra ruim. Tranquilão, gente. Tranquilão. Passou. Então galera, vamos continuar. Agora ele vai mandar outro pokémon. Que maravilha. Então vamos. Então ele... Coisinha. Dragozum. 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 Aquele... Ai. Deixa. Vamos. Esse dragão aí ele mandou. Então sim, bora. Vamos, 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 que eu confio no potencial no gorila. Se for um gorila, né? Ixi. Dois TKO? Nossa, nem foi TKO. Foi boco. Vamos, vamos, vamos a outro, né, gente? Vamos lá então, o Vinícius. Bora. Bora, simbora, simbora. Eu escolho você, meu Deus do céu. Nem pergunto que eu dei esse nome pra ele. Meu Deus, o que aconteceu? Vamos, vamos, vamos que esse bicho precisa ir aprendendo um ataque. Uau. Isso é fraco, hein? Nossa, o bicho é fraco aqui comparado ao meu. Mas se não me engano, deve ser de ferro, né? Tipo ferro, tipo ar. Ferro, ar. Ar. Ferro. Ferro. Deixa. Ixi. Deus conhece. Bem, bem. Os bichos fazem uma coisa que eu não sei o que eles fazem. Nossa. Palmas. Galera, dá palmas pro meu bicho, hein? Ele voa e dá um moto tudo. Bem melhor então eu. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas pra mim, eu sou o melhor. Vamos. Game Game Ha. Nossa, que Game Game Ha. É... Ai, deixa, gente. Deixa que eu não sei fazer o trocadilho bom. Vamos. Isso aí nunca vai ser um Game Game Ha. Então simbora, simbora. Então vamos, vamos, vamos. Toma a colherzada na cabeça. Toma a colherzada. Toma a colherzada. Ae. Toma, toma, toma. Agora que eu sou o maior pá de neve. Leve. Bob chegou no level 27. Parabéns. Eita, bravinha. Passamos. Yes. Yes, yes. Passamos tudo lascado. Que legal, hein? Eu vou deixar logo os meus mais caros Vou colocar aqui a linha de força Vou deixar aqui, galera Vamos fazer aqui a linha de força Vamos fazer a linha de força Tá bom Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui No próximo a gente vai ver As salidas de um zinato Então, galera, já deixa o like E tchau, até o próximo vídeo